Êxodo, capítulo 3 E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés! Respondeu ele, eis-me aqui! E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a faraó, e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuzeu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe, eis, o Senhor Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Legenda Adriana Zanotto